Tenho uma palavra pra você, não desanime Tudo que você pediu a Deus, já está vindo Você crê? Você crê? Esses dias Deus te viu chorar, num canto escondido Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere pelo amor de Deus O Senhor está no controle de tudo O Senhor está no controle de tudo Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Para a tua alma Ele está enviando o consolo Aleluia Aleluia Enxugue essas lágrimas no rosto E tenhas calma Vai passar, vai passar Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus 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 Deus